Deixa eu ver isso ao contrário e não dá muito jeito Tadaaa A minha avó ofereceu-me um chocolate, sim, acaba de oferecer um chocolate, um calendário do advento para este ano, mas só mudou no dia 15, portanto até dia 15 eu não comi tudo de uma vez, mas podia tê-lo feito, sempre foi melhor que o ano passado, o ano passado ela deu-me um calendário do advento no Natal, minha avó tem 85 anos, estas coisas ela me tinha, hoje é dia 24, quando vocês virem isto, obviamente que o Natal já passou, espero que tenham tido uma boa ceia de Natal e que tenham recebido livros, mas se não receberam também não faz mal, desde que, desde que, não sei, não sei, se receberam livros, fantásticos, se não receberam, 2020, que 2020 vos traga muitos livros ou boas leituras, mais boas leituras do que livros, porque boas leituras é sempre melhor do que livros. Eu queria fazer aqui, sei lá, uma espécie de diário de leituras, porque eu não sei se ainda tenho muito mais cérebro hoje para gravar, porque já não gravava há muito tempo e hoje estive a tirar barrigas de miséria, eu já gravei 10 vídeos. vídeos de listas, essencialmente, portanto, não... e estou muito entusiasmada para amanhã depois gravar o meu book haul de Natal, porque eu recebi muita coisa, comprei algumas, bem, na verdade, em dezembro eu comprei muita coisa, mas vocês não as vão ver todas em dezembro. Hum hum, hum hum, não. Mas isso é outra conversa e ainda tenho coisas para abrir que vou receber esta noite. Essas eu sei quais são, porque este ano não vai haver surpresas nenhumas, em princípio não vai haver surpresas nenhumas. Bom, então, o que é que, mas aquilo que eu queria falar não era nada disso, eu queria falar o que é que eu ando a ler. Agora que estou mais ou menos de férias, porque freelancers nunca há férias, mas no meu caso, pelo menos, nunca há férias, mas estou em paragem, em que finalmente poderia, sem limites nenhums, poder estar a ler o que é que me acontece, eu não estou a ler. Ah, no entanto, eu bem tento, só que o problema é que não me está a apetecer acabar os livros que eu comecei, sendo que, entretanto, já comecei dois. O que é que eu estava a ler anteriormente? Portanto, mais ou menos eram estes quatro. Tenho o The Bell Jar de Sylvia Plath, que eu tenho que terminar isto, porque assim, porque eu quero saber. O The Bell Jar, da Emily Bronte, eu estava a gostar bastante desta história, mas eu estava a ouvir em audiobook. Aliás, estes dois estavam em audiobook. Quando estou sentada aqui ao computador, que é quando eu, na mesma parte das vezes, ouço o audiobook, não tenho estado a ouvir audiobooks, tenho estado a ouvir música, ou a pôr os vídeos de YouTube em dia. Eles estão sempre em dia, os meus normalmente, portanto, essa é uma questão de ver aquilo que saiu neste dia. Bem, pronto, se saiu muita coisa, eu vou estar a ver muita coisa. Se não saiu muita coisa, eu vejo aquilo que há e às vezes ainda vou procurar coisas que não devia. Não tenho mentes maliciosas. Eu não devia porque devia estar a fazer outras coisas. Ou podia estar a ler. Eu comecei esta, li 50 páginas num dia, li mais umas quantas páginas depois e depois fico na página 75 e nunca mais me sinto a ler. Este é aquela série que eu estou supostamente a ler um livro por mês. Eu digo supostamente, porque neste momento estou mega atrasada. E eu até tinha intenções de, vamos pegar nisto, eu vou ler e em janeiro retomo estas coisas de um por mês. Não está a funcionar, não está a funcionar. O Fall of Hyperion. Supostamente nós, eu e a Sofia do The Daily My Asses, iremos ler este livro em dezembro. Ela já o leu. Aliás, supostamente quando começou, eu na altura não comecei logo. Ela já ia bastante avançada no livro. Estava quase a terminar e dizer-me, eu estou-me a passar com isto. Tu não sabes o que é que está a acontecer, mas eu também não lhe posso contar. E eu, está bem, então eu vou começar. Eu vou começar e comecei e li 325 páginas aí em dois dias. Em que eu, porque eu fui à procura do audiobook, do livro, que é fantasticamente narrado. E em dois dias, foram estas páginas todas. E depois, parei porque precisava de ter música de fundo e estar concentrada naquilo que ela estava a fazer, portanto, não devia estar a ouvir os audiobooks e nunca mais continuei. Ela está à espera que eu termine o livro para a gente falar sobre o livro e eu aqui, sem terminar o livro. Desculpa, Sofia, isto não está a dar. Quer dizer, não está a dar, não me tem de ser a ler, mesmo. Diz a pessoa que, entretanto, começou dois livros. Quer dizer, um dos não livros. Hogfather, estou a ler com a Ana do The Phoenix Flight. É tão bom regressar ao universo do Terry Pratchett e o Hogfather, é tipo, amazing. E finalmente tem todas as coisas que eu cheguei a apanhar no YouTube sobre a parte da série da morte, porque, isto, de uma maneira muito simples, existe uma série de animações do The Hogfather e eu já apanhei algumas partes online e agora finalmente estou a ter o clique. Ah, afinal, este livro. Eu tive que passar por alguns livros que eu não gostei assim tanto. Quer dizer, eu dei-vos quase 3 celas. Eu gostei, mas não gostei tanto como gostei de outros, do Terry Pratchett. Para agora poderes jogar e isto, isto é o Natal em This World, temos o Hogfather e Hogswatch Day. Está a ser fantástico. Primeiro dia li 60 páginas ou 70 páginas, depois li só 10. Também deram-me sair há muitos dias, portanto, ainda está a desenvolver-se. E o Almanac Steampunk foi um livro que eu comprei, comprei agora, acho que ainda foi em Novembro, mas não cheguei a fazer o rol dele porque não se proporcionou. Ou ele só chegou depois de já ter gravado o rol de Dezembro, provavelmente. Espero não me esquecer de falar dele no rol de Natal. E é isto, é um almanac, tem coisas diversas, tem artigos como se fossem artigos do jornal ou revista, tudo sobre a temática de steampunk. Poesia, tem contos, estou a gostar bastante da leitura, já tinha dado uma vista de olhos quando chegou. Foi publicado pela Editorial A Divergência e pela Liga Steampunk e pelo Fórum Fantástico. Aqui os símbolos todos. E para quem goste do steampunk, ou para quem esteja curioso sobre o tema, acho que é uma maneira interessante de saber mais. Não é necessariamente saber mais, mas de ler alguma da ficção à volta do tema. E é isto, basicamente. Não tenho lido grande coisa e quando leio, quando tenho lido, tem sido pouco. E vamos ver até ao final do ano o que é que eu leio. E vocês, como é quando as vossas leituras estão a aproveitar a quadra natalícia para pôr as leituras em dia? Ou não dá para fazer isso quando estão neste tipo de época ou celebrações? Digam-me nos comentários e até um próximo update ou um próximo vídeo. Não sei como é que vou fazer, mas provavelmente ainda irei colocar mais alguma coisa neste diário de leitura. Não sei como é que vou fazer, mas provavelmente ainda irei colocar mais alguma coisa em dia. Não sei como é que vou fazer, mas provavelmente ainda irei colocar mais alguma coisa em dia. Não sei como é que vou fazer, mas provavelmente ainda irei colocar mais alguma coisa em dia. Não sei como é que vou fazer, mas provavelmente ainda irei colocar mais alguma coisa em dia. Diário de leituras, ainda de dezembro, este deve ser o último update que eu vou fazer, hoje é sábado, dia 28, e depois de vários dias sem conseguir ler nada. Ontem decidi voltar a botar-me um audiobook que eu estava a ver há algum tempo e finalmente terminei o The Bell Jar de Sylvia Plath e cheguei ao final do livro com o coração assim, imagina um papel todo amarrotado, tudo, basicamente isso. Escusar de ser a dizer que gostei, mas acho que vou fazer um vídeo só sobre aquilo que eu achei do livro. Estou aqui ainda a ler o Rock Father de Terry Pratchett, do qual também estou a gostar bastante e consegui finalmente dar-lhe um avanço. E hoje perguntei no assistência no Instagram, qual o próximo livro que eu devo terminar? Mas não foi assim que eu coloquei, perguntei, leio o Great Expectations ou o Wuthering Heights? Sinto que qualquer um dos dois eu já estou a ler, é só uma questão de acabar com o Wuthering Heights, eu acabo mais depressa, o Great Expectations demora um bocadinho mais, mas é aquele livro que eu quero terminar até o final do ano e só tenho 4 dias para o fazer, que é totalmente possível. Mas é só uma questão de eu, efetivamente, pegar no livro. E pronto, é isto, eu acho que não vou fazer mais nenhum update, não sei se vou gravar entretanto a opinião do livro da Sylvia Plath, mas em princípio eu acabo de não ver mais vídeos no canal 2019, mas há várias coisas programadas para 2020 e espero que a vossa passagem de ano seja boa, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas entrem com os dois pés juntos. Não sei qual é a melhor cor a usar, normalmente no dia 1 uso qualquer coisa nova em tons de azul quando me lembro, quando não me lembro, visto aquilo que me apetece, portanto não sei se tem alguma influência, mas espero que tenham boas entradas e até o próximo vídeo.